Rotada NBA, começando, Guilherme, olha só, a gente falou tanta coisa da última vez, mas eu queria lembrar que, meu Deus do céu, Milwaukee, acorda! Gente do céu, a chance aí, ó, batendo na porta, batendo não, esmurrando a porta deles, né, porque James Harden se machucou. Primeiro jogo lá ainda, 40 segundos ele jogou, aí tudo bem, primeiro jogo você entende, né, você fala, ah, tá bom, ainda os caras, os coadjuvantes lá do Nets, né, step up, né, apareceram, contribuíram um pouco mais e tal, mas no segundo jogo, você vem meio assim, xablau, e você toma uma surra. Que privilégio, né, do Brooklyn Nets, de você se dar a honra de perder o James Harden e você falar, deixa ele lá, deixa ele descansando lá, que a gente tem um elenco aqui que dá, aguenta o trampo, se apertar, a gente chama ele, mas se não, deixa ele descansando, deixa ele aí em repouso, vem pra final, vem pra final de conferência, vem pra final, não tem erro. E o Milwaukee? Ah, o Milwaukee, o Milwaukee eu quero, assim, Mike Budenhauser, o senhor está de parabéns. Porque, olha, eu, assim, eu sou adepto, mesmo contra time que tem grandes arremessadores, você marcar a zona, sim, né, pra quê? Porque pra você tirar o ritmo, também que a zona dá mais arremesso de fora, mas você tira um pouco do ritmo, né, então, às vezes, funciona mesmo contra time que tem grandes arremessadores. E você tentou, não deu certo, e você continuou! Como é que pode, né, no meio dos playoffs, você manter o erro, né, é muito... Esse é o problema do Milwaukee, né, que eu considero. O Milwaukee chega na temporada regular, vai muito bem, consegue construir uma campanha excelente, e aí chega nos playoffs, de repente, tem tudo pra tomar um 4x0 agora. O jogo 3, né, que vai sair provavelmente, vai estar rolando provavelmente quando sai esse vídeo aqui, né, é fundamental, é fundamental, é ganhar ou, né, o Budenhauser deixar o currículo pronto, ou o Yannis preparar a malinha pra visita da família na Grécia, né, aquelas coisas, porque não tem como, já tá muito difícil, já tá muito difícil, o Milwaukee nunca virou uma série perdendo por 2x0. Não, e virar uma série em cima desse Brooklyn Nets, né, não é, ainda tem tudo isso. Pois é, né, que putz, né, deu azar, aquelas, né, primeira rodada, os dois primeiros jogos jogaram mal, tá, beleza, mas o seu time é melhor. Não, não é o caso aqui, né. Exatamente. É mais fácil ser o Clippers que virou em cima lá do Dallas e conseguiu a sua classificação. Já vamos emendar aí, ó, já, sem querer, já jogamos o link aí. Vamos falar agora de Clippers e o Tajess, que hoje também vai rolar o segundo jogo, né. Ainda tá, essa série tá 1x0 para o nosso querido amigo o Tajess. O Clippers começou bem a partida e eu falei, ó, ia arrancar o joguinho e o Clippers vai arrancar o mando de jogo. Mas no final aconteceu, óbvio. Inicia raço, finicia cate. O Clippers aproveitou, ele veio no embalo, né, daquele sétimo jogo, né, tava, porra, embaladaço e tal. E o Utah Jazz, nesse jogo, nesse jogo número 1, hoje também, né, nessa quinta-feira também tem o jogo 2 dessa série. O Utah Jazz errou no primeiro quarto, conseguiu a façanha de errar 20 arremessos consecutivos, né. O segundo time na história que consegue isso. Outro time também que conseguiu essa façanha e aí também ganhou, começou mal o jogo e acabou terminando bem, né. Mas assim, é claro que esse Utah Jazz, a gente já foi até falando a outra vez que gravamos, né. Esse Utah Jazz não é o Dallas. Não é o Dallas que fica na dependência de um, dois jogadores no máximo. É um time que defende muito melhor que Dallas, é um time que ataca muito melhor que Dallas. Então, seu Pô Jorge, 4 de 17 não vai dar, craque Neto, né, não vai dar. Seus pés de rato! É, depois vai aparecer lá o CT todo pichado, vocês vão reclamar. A real é a seguinte, né, se a gente olhar aí na conferência West, a gente tem o Utah Jazz e o Clippers, a gente tem Phoenix e Denver. E é visível, assim, que desses quatro, o único que tem menos chance de passar, na minha opinião, é o Clippers, por conta do desempenho que teve contra a Dallas. O restante do time tá muito mais preparado. O Clippers vai ter que, vai ter que dar uma, entrar num modo aí, kawaii, Paul George vão ter que acordar, vai ter que aparecer aí mais um terceiro aí que vai deitar, porque senão vai dar não. É, e detalhe, o Mike Conley não jogou do Utah Jazz, né, talvez no jogo dessa quinta ele venha pro jogo, não se sabe ainda. Que dificulta mais. É, pelo lado do Clippers, o Ibaka ainda continua fora. Eu nem lembrava, cara, o Demarcus Kanzi entrou no jogo, eu falei, nossa, o que aconteceu? Do nada parece o Demarcus Kanzi, né? Tomeu um susto ali, ainda foi bem, jogou direitinho, pouco tempo que ele teve em quadra, né, mas assim, tá fora da rotação, tá fora total da rotação aí. E o Utah Jazz, né, já pra amendar aqui e falar de prêmios individuais, né, o Rudy Gobert pela terceira vez eleito defensor do ano. Aí deixou pra trás o Ben Simmons, que pra mim era o favorito, né, acho que o Ben Simmons tem um pouquinho mais de qualidade defensiva do que o Gobert. O Gobert protege muito bem o arco. Pra defender jogadores de todas as posições, questão de deflection, de roubo de bola, eu sou mais o Ben Simmons do que ele fez esse ano aqui. Inclusive no jogo 2 aqui, a gente já vai falar já já contra o Atlanta, fez um ótimo trabalho aí defendendo, inclusive, o Trey Young. Achei que você ia falar do Draymond Green, nem ia falar do Draymond Green, não? Draymond Green, que falou que é o melhor defensor da NBA? É, e tá errado? É aquela coisa, tá jogando? Achei desnecessário esse teu comentário, Guilherme, achei desnecessário esse teu comentário. O cara tá descansando, depurado do ano que vem, visão a longo prazo, não é a curto prazo. Tá pensando nos dividendos, tá pensando. Mas vamos falar de quem não foi defendido, não que não foi defendido, não conseguiram defender. Quem que não conseguiram defender nesse jogo, Bruno? Donovan Mitchell, né? Esse monstro, esse speed da Mitchell, 45 pontos. E voltou no timing, né? Ele voltou no timing, assim, né? Se o Trey Young precisava de um cara que voltasse rápido, era ele. Voltou pronto. E, cara, pra mim, assim, o Clippers, pelo sofrimento que o Clippers teve pra passar do Dallas, que a gente sabe que era um time muito limitado, por conta de depender de um jogador só, que era o Don't, levar pro jogo sete, perder tantos jogos em casa, eu acho que o Clippers não aguenta pra ser o Thaddeus. Vai ter que, pra mim, vai ter que... E eu já falei, é que antes da série começar, 4x1 pro Will Thaddeus. 4x1. E, assim, vai ganhar um jogo na Lambuja ali, né? Pra não tomar vassoura. Pra não tomar vassoura. E aí, ó, o Thay Lu, que assinou um contrato longo agora, já, ó, balança, hein? O Kawhi já não sabe se fica, que acaba o contrato, ele tem opção de sair do contrato. Assim que acabar, né, a temporada, a gente vai ter aí umas trocas interessantes, né? Tem bastante jogador aí bom no mercado e bastante gente querendo contratar, né? Então... E tem notícia fresca aí, que parece que Boston Celtics e Kemba Walker estão negociando uma rescisão de contrato. Uma saída ali. Tá. Tipo, não é nem troca, não é nem que o cara vai querer trocar, não, não. Então, vamos... Senta aí, vamos trocar uma ideia aí. Vamos entrar num acordo, eu entro com o pé, você entra com a bunda e tá tudo certo. É, você entra com a bunda, entra com o pé e um pouquinho de dinheiro, né? Porque... Pelo menos você entra com o bolso também, né? Não só com a bunda. Também, é, exatamente. Exatamente, exatamente. Aí, Guilherme, você citou, e aí eu queria que você puxasse esse jogo, você citou do Ben Simmons, e aí nós temos também Filadélfia e Atlanta, série empatada, 1x1, que agora dessa vez o Filadélfia não deixou, não deu aquela vacilada, não dormiu no ponto, né? É, o jogo 1, né? É, o domínio total do Atlanta, só no finalzinho ali, uma pequena diarreia cerebral, a equipe do Atlanta quase entregou o jogo, mas aqui não, aqui foi domínio total do Filadélfia, né? O Embidão aí tá realmente voando, né? 40 pontos, 13 rebotes pra ele. O Seth Curry jogando muito bem, o Tobias Harris assumindo esse papel aí de segundo principal jogador ofensivo do time, pelo menos, né? O Filadélfia começou muito bem, abriu 16, 17 pontos. Depois o Atlanta voltava no jogo, aí eu abria de novo o Philadelphia, voltava, chegou até passar na frente ou a planta, mas aí é aquela história, né? Você rema, rema, rema o jogo todo, chega uma hora que o fôlego acaba, você tem que quebrar essa inércia aí do adversário e tentar abrir uma diferença, né? Pra fazer com que o adversário reme um pouco, jogue um pouco atrás, e não foi o que aconteceu. O Philadelphia dominou o jogo todo, não deu dessa vez pro Trae Young fazer chuchu, não deu pro Bogdanovic fazer também, né? Mas, assim, teve treta, tem bidão com o Gallinari, vamos valerar que o Solomon Hill tá no jogo. Aquele climinha gostoso, né? Aquele climinha bem bacana. O Atlanta fez a função deles, né? Que já tiraram o mando de quadro, ganharam o primeiro jogo, que era muito importante. Mas eu achei que o Philadelphia marcou muito bem, tava difícil pro Trae Young jogar, a marcação tava boa em cima dele. Eles vão ter que suar aí, mas tem elenco, né? Não foi o melhor dia do time inteiro. No chute de três pontos eles não estavam bem, terminaram. Eu acho que o time inteiro com 11 de 30. Pra um time que tem bastante chutador de três, eles poderiam ter ido melhor. Mas vamos ver. Agora começa essa série aí, vamos ver. Agora, no terceiro jogo, a gente entende até onde vai essa série. Se ela vai ter um fim rápido, ou se ela tende a ir pra um jogo sete. Quem sabe? Esperamos que vá pro jogo sete. Minha aposta aqui foi Atlanta em seis, né? E agora eu vou explicar o porquê. Porque a série volta pra Atlanta agora. E Atlanta, do dia 2 de março até hoje, até os playoffs, contando temporada regular e playoffs, jogando em casa, 19 vitórias, 2 derrotas. Segundo melhor aproveitamento só atrás do Itadés. E a gente viu como é que foi difícil pro New York Knicks jogar lá em Atlanta, né? Tem a pressãozinha ali, público já em peso. O Trae Young provoca também, né? Faz com que o público jogue junto ali e motive ainda mais os jogadores. Então, eu acho difícil. O Philadelphia tem um baita time, né? Mas eu acho que não é fácil ganhar lá em Atlanta, não. Então, por isso que eu acho que ainda mais com o NBA. O NBA tem que lembrar que ele tá machucado, apesar dos 40 pontos dele. Eu acho que, assim, sete jogos e eu acho que o Atlanta passa. Mas, pra mim, é 50-50, assim. Ainda tá bem... Esse terceiro jogo vai abrir um pouco o norte pra entender se realmente o Philadelphia só teve um apagão e vai ser consistente e vai conseguir segurar o Atlanta. Ou se o Atlanta só teve um dia ruim ali e agora vai voltar a dar um pau em cima do Philadelphia. Falando, Guilherme, do Embiid, o Embiid foi eleito o segundo melhor jogador da temporada. Não foi o primeiro. Mas, nós tivemos aí o primeiro, que foi o nosso querido amigo Nicola Jokic. Que eu acho que era justo. Tá ali, tem uma briga entre ele, Embiid e Curry. O Curry, ele apareceu muito mais no final da temporada, né? Na reta final da temporada. Se ele tivesse feito a temporada inteira do jeito que ele fez a reta final, eu acho que ele teria sido MVP. Mas, foi ali só na reta final que ele subiu. E o Embiid, talvez, se não tivesse se machucado durante a temporada, talvez tivesse sido MVP. Então, eu acho que isso fez o Jokic aí nem ter uma concorrência direta entre eles. Ah, sem dúvida foram os dois principais critérios, né? Porque o Jokic foi regular e o Jokic jogou todos os jogos da temporada. E o time foi bem. O time tá bem, tá na semifinal de conferência. Mas, tem sido a única notícia positiva pra dele. Porque não tá legal lá a situação aí. O Phoenix tá tranquilaço. E o Phoenix tá voando baixo, né? Nossa senhora. Como uma vitória... Ótimo, o Phoenix tá fazendo uma baita temporada. Mas, como uma vitória contra o Lakers de Lebron, atual campeão, dá confiança pros caras, né? Eliminar o Lebron, né, Guilherme? Nossa senhora. Como é que é você tirar o Lebron na primeira fase da... O Chris Paul, que tem 1,85m, chegou com 2,10m. Tá louco. O Deandre Eiton já tá querendo um contrato máximo na renovação. É, já é porra. Não, e assim, se o Chris Paul, ele tem uma chance de ser campeão na carreira dele, é agora. Não sabe, a gente não sabe. O Chris Paul não é mais novinho. Não, eu acho que ele realmente pode levar o time até a final. O problema é que ele tem do outro lado, né? Tem um time lá que tá passando um tratorzinho lá no Milwaukee. Nossa senhora, gente. Passou o trator no Boston, agora tá passando em Milwaukee. O Boston, sei lá, aconteceu lá, eles ganharam o jogo, mano. Não tinha história ali. Mas aqui, o Chris Paul realmente... O jogo que ele fez nessa quarta aqui é espetacular, né? 17 pontos, 15 assistências, 0 erro. O cara não perdeu uma bola. Absurdo, absurdo. E assim, colocando todo mundo em ritmo, você vê as estatísticas aqui do Phoenix. 6 jogadores com 10 ou mais pontos. O Deandre Eiton muito bem, o Devin Booker muito bem. Ninguém com 20 pontos, né? Ou seja, é difícil você marcar um time tão... Que divide tanto a bola assim, né? Então, você tem aí o Cameron Payne, que vem do banco muito bem. O Cam Johnson também. O Torrey Craig é um time que tem uma rotação grande. O Denver tá muito aí na dependência do Nikola Jokic. O Nikola Jokic fez 24 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Os outros todos titulares fizeram 26 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. Quer dizer, 4 jogadores fizeram produzir o menos que o Jokic. Não tão defendendo bem. Precisa ser um pouco mais físico. Precisa incomodar um pouco mais esse time do Phoenix. Que, né? Se você deixar o Cristóvão jogar o tempo inteiro de cabeça em pé, amigo, esquece. Ele vai colocar todo mundo em ritmo. Os caras tão com confiança. O Denver tinha tudo pra ser... Tinha tudo pra também ser um finalista, né? As lesões aí derrubaram o time. Foi tão visível que se o Portland tivesse ali uma estratégia, né? Um jogo tático que não tinha... Dependência. Que não vem ali, né? O Portland tinha tudo também pra passar de Denver. Que o que o Lillard fez ali foi histórico. Mas eu acho que não tem como. O Phoenix tá muito bem, muito embalado. O time em rotação direitinha. O time não é dependente só do Devin Booker. Tem um elenco inteiro ali que tá jogando bem. Não sei não, hein? Denver vai ter que suar a camisa aí pra levar uns dois joguinhos aí. É, aproveita agora que volta pra Denver. Vamos ver se se empolga aí, se motiva um pouco mais. É o dia D, né? Amanhã é o dia D pra eles, né? Se não ganhar, já era. Se o Mike Malone quebra o vestiário, faz alguma coisa. Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer lá. Dar uma chacoalhada nos caras lá, porque senão é outra situação. Fez 3x0, esquece também. Prepara a malinha. O Yoko que vai lá jogar a Olimpíada. O Campasso também vai jogar a Olimpíada com a Argentina. Porque 3x0 aí. Nunca teve uma virada, né? 3x0 aí. Então, bem complicado. Eu já coloco aqui até que o próximo rodada, provavelmente, nós teremos aí já classificado o Phoenix. Já teremos classificado o Brooklyn Nets. E provavelmente, teremos aí classificado também o Itadies. Eu acho que o único, quando a gente voltar, não vai ter sido fechado ainda, é o do Philadelphia. Nossa, será? Provavelmente dois aí, hein? Eu acho que o Phoenix vai deitar, assim, vai ser complicado. Vai ser complicado. Eu acho que o Phoenix tem tudo. Phoenix quer matar isso aí. Phoenix quer descansar. Eu acho que o primeiro jogo que vai ser em Denver é a oportunidade do Denver. Porque o Phoenix ganhou, com certa tranquilidade, os dois jogos. Então, vai um pouquinho assim. Ah, não. Aqui, né? Com exatamente essa cabeça ia só aí, ó. Vai, que era 4x0. É, 4x0. Aí, só que o Denver tá puto. Então, os caras vão ver aquela pancadinha e tá. Aí, o quarto jogo, amigo. Grande chance de voltar um 3x1 lá pra Phoenix e fechar em 4x1 mesmo. Fechado. Esse foi o da NBA, Guilherme. O da NBA tá cada vez mais curto. Ah, agora tá minguando o jogo, gente. A gente vai ficando meio chateado, né? Porque não tem mais LeBron James. Mas podemos falar uma coisa, né? Se a gente vier o Tadiez e um Phoenix aí, final de conferência, esse vai ser legal de assistir. Vai ser muito da hora. Principalmente porque a ESPN que tem. Principalmente porque você vai participar. O outro a gente já sabe, né? Por mais que parte a Atlanta ou Philadelphia, vai ser um milagre se alguém fizer ali um negócio. Não tem essa expectativa, não. Exato. Agora, Utah e Phoenix, se confirmarem, vai ser uma baita série. Dois times que não... Na verdade, assim, podemos... Eu cravo tranquilamente que esse ano teremos um campeão inédito. Não vejo nem Philadelphia, nem Atlanta, nem Milwaukee com capacidade de ganhar títulos. Sim. Nenhuma. Muito pouca gente que vê NBA hoje estava nascido quando um desses três times ganhou algum título. O último foi o Philadelphia em 83. Pertinho. Então, tá aí, ó. 40 anos atrás só. Então, teremos novos... Como é que é? Torcedores modinha ano que vem. Teremos. Teremos modinha. Já temos, né? Já temos torcedores do Phoenix surgindo. Cada dia nasce um. E o Brooklyn? E o Brooklyn? Ah, o do Brooklyn nasceu desde que o Harden foi. Não, desde que o Kevin Durant assinou no ano passado. Desde o Kevin Durant. Mesmo ele machucado. Exato. Já viraram. Mesmo machucado já abrem. Então, teremos muitos modinhas. Que nós adoramos os modinhas. Porque é assim mesmo. É. Tem que aparecer mesmo, né? Essa galera que depois carrega. E será a primeira final sem LeBron e sem Curry desde 2011, a gente falou, né? 2011 foi a primeira que teve, do LeBron. Mas desde 2010. Desde 2010. A última vez que não teve LeBron ou Curry em uma final foi em 2010. Saudades, LeBron. Saudades, Curry. Saudades, LeBron e Curry. Voltem bem ano que vem. Sabemos, né? Que eles... Pelo menos eles vão... Nem que eles se unam pra voltar juntos. Será? Vou ficar chateado, Guilherme. Confesso que ficarei bem chateado se isso acontecer. Pai, vê se eles se reunirem no Golden State. Ah, você acha que o LeBron vai largar o Lakers? Qual é a chance? Eu acho que a mesma chance que tem do LeBron largar o Lakers é do Curry largar o Golden State. Eu acho que ele não sai de lá por nada. Assim espera. Espero que ele tenha a sua mesma mentalidade, Guilherme. Não sai, não. Fechamos aqui o Rodada. Deixa aí nos comentários quem você acha que vai passar. Se você é torcedor do Milwaukee, meus pêsames. Se você é torcedor aí do Clippers, reza muito aí. Se você é torcedor do Denver, pede pros caras voltarem a jogar aí, sei lá como. E se você é torcedor do Philadelphia e do Atlanta, aí vai ser legal. Porque aí, não sei ainda. Prepare seu coração. Prepare seu coração que vai ser puxado. Um beijo. Muito obrigado, Guilherme. Até o próximo programa. Tchau. Até o próximo. Um beijo. Tchau pra vocês.